Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Muito bom dia a todos. Vamos chegando aqui para mais uma transmissão especial para vocês do Space Today. Muito bom dia a todos. Vamos ver aqui hoje, vamos ver se vai, né? O lançamento da missão Chandrayaan 2 para a Lua. Deixa eu arrumar aqui a telinha. Missão indiana para a Lua. Vocês estão vendo aí já a apresentação, né? Da missão. Estão me ouvindo? Está tudo bem aí com o áudio? Como que está? Porque eu estou sem o meu retorno aqui hoje. Desculpa o estado da minha voz, mas esse final de semana foi, foi pesado, né? Foi pesado porque foram dois dias palestrando, né? Em Guararema, em São Paulo. Queria agradecer a todo mundo aí que esteve. Então dá um bom dia aqui para todo mundo. Nós estamos chegando aí para a transmissão do lançamento da missão Chandrayaan 2 para a Lua. Vocês estão vendo aí já as imagens, tá? Eu não vou aparecer hoje, vai ser, vai ser, vai ser desse jeito aqui, beleza? Então, é, para quem não sabe, né? A Índia hoje vai mandar a missão Chandrayaan 2 para a Lua, uma missão composta de três, de três componentes, tá? Um módulo orbitador que a gente chama, um lander, tá? Um módulo que vai pousar na Lua e um pequeno rover, tá? Um módulo robô, um jipinho robô que vai andar ali na Lua, tá? O lançamento vai acontecer às seis e treze horas de Brasília, seis e treze horas de Brasília, a bordo daquele foguetão que vocês estão vendo ali, que é o chamado GSLV Mark 3, tá bom? GSLV Mark 3, que é o Geosynchronous Satellite Launch Verricol, tá? Indiano, esse foguetão aí, que vai levar então a missão Chandrayaan 2 para a Lua. Vamos ver se hoje lança, né? Porque o lançamento foi, foi adiado, aquele dia lá que a gente preparou tudo bonitinho e não deu certo, né? E não deu certo. Então hoje vai o chevetão aí indiano para a Lua, beleza? Vamos acompanhar aqui, eu sei que é muito cedo, mas vamos aí, vamos, vamos deixar aqui registrado no canal, tá? O Roberto Guilhermino perguntou se vai alguém, não, não vai ninguém, vai só um módulo orbitador, um lander chamado Vikram, em homenagem ao pai do programa espacial indiano e vai também um rover chamado Prajian, tá bom? Rodrigo Zanon perguntou se, se essa, Zamo, né? Essa é a hora? É, tá cedo demais, né? Mas é a hora que tem lançamento, a gente tá aqui, né? O lançamento é daqui a pouco, às 6 e 13 da manhã, tá? Marcos Guimarães, um bom dia. Emerson Gonçalves, tô aqui em Nova Lima, mande um abraço para o Juliano, Jorge, Daniel, um abraço aí para a galera toda. Bom dia a todos. Então tá aí, ó, imagens lá do centro, né? Do, do, chatiche da UAN, né? Que a gente fala e na Índia para o lançamento. 6 e 13 da manhã é o lançamento, tá bom? Pô, mas vocês dormem com o celular ligado com notificação aí e vai acordar, né? Ainda bem que vocês estão aqui para me fazer companhia. Ah, o Rubens Fraga tá trabalhando em alto mar, aí, ó, um companheiro aí de fazer embarque, né? Um abraço para o Rubens. Valeu, Rubens. E Garapava, tá? Olha aí, ó, o foguetão da Índia, ó, que bonito, ó. O GSLV-3, tá? Ó, o Black Gold aí, que é da, da turma de engenharia aeronáutica da PUC Minas, um grande abraço. E hoje vai ser, vai ser legal, tá? Vai ser bem legal, porque a Índia tá retornando para a Lua. Uma curiosidade, né? A missão Chandrayaan-1, tá? Ela orbitou a Lua, né? E ao orbitar a Lua, foi a missão Chandrayaan-1 que descobriu gelo de água, gelo de água, no, nas crateras que ficam eternamente na sombra, tá? Foi essa missão a responsável pela descoberta de gelo de água, que depois foi confirmada por várias outras sondas. Mas foi a missão Chandrayaan-1 que descobriu. E a missão Chandrayaan-2, essa que vai ser lançada agora, ela vai pousar perto do polo sul da Lua. E, se a gente considerasse, vamos supor, uma latitude, né? Seria ali aproximadamente menos 70 graus sul, tá? Então, ela vai pousar bem pertinho do polo sul lunar. Vai ser bem legal. O Marcos Porto perguntou se essa missão vai levar alguém. Não, essa missão não vai levar ninguém, tá, pessoal? Não vão astronautas. Vai uma missão, que é uma missão 3 em 1. Um módulo orbitador, um lander e um rover, tá? Na mesma missão. A ideia é que ela chegue na Lua no dia 5 de setembro. Por que isso? Porque ela vai passar um tempo orbitando a Terra para que os engenheiros aí da ISRO, que é a Agência Espacial Indiana, possam fazer os testes e tudo mais, tá? Ali, ó, vocês estão vendo. Eles devem mostrar daqui a pouco, né? Como que é o esqueminha dela, né? Então, ela vai com um módulo orbitador e o lander e o rover acoplados a ela, tá? O Marcos Guimarães. Ah, o grande Marcos, o Marcão, né? Ali do grupo, né? Também é da Marinha Mercante, oficial da Náutica, aposentado. Legal. O Otávio José perguntou se é o Chevetão. Isso, é o Chevetão. Ali, ó, vocês estão vendo a montagem do Chevetão, né? Então, aí a montagem do Chevetão indiano, o GSLV Mark III, tá? Geossynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III, tá bom? Ó, tem gente que veio pelo Twitter. É, hoje esse Chevetão aí, esse é bonito, viu? É o foguete mais poderoso que a Índia tem. Tá? Esse aí é o foguete mais poderoso que a Índia tem. Vocês estão vendo ali ele sendo... Ele sendo levado, né? Para fazer a integração dele que é feita na vertical. Vocês estão vendo ele sendo integrado na vertical, tá bom? Aí vocês estão vendo a missão. Olha aí como que ela vai, ó. Tá vendo? Tudo dobradinho ali. O módulo orbitador. Olha o lander. Olha o lander aí, ó. Esse é o módulo que vai pousar na Lua. E ali dentro, ó, tá o rover. Tá vendo o roverzinho ali, ó? Eles vão abrir aqui, ó. Olha o rover aqui, ó, que legal, ó. Eles vão abrir. Na hora que chegar na Lua, vai abrir essa rampinha. E o rover vai descer. E ó como que vai, ó. Tudo empacotadinho ali, ó. Dentro da coifa gigante do GSLV. Olha que bonito, ó. Tá vendo? O lander ali, ó. E o lander já vai com as perninhas tudo abertinha, tá? O Clóvis Tavares perguntou qual que é o horário do lançamento. O lançamento é daqui a pouco, às 6h13 da manhã, hora de Brasília. O Carlos Toshihiro Yamamoto perguntou se esse projeto é 100% indiano. É 100% indiano, tá? Só que acaba que ele tá levando, por exemplo, os retro-refletores ali feitos pela NASA, tá? O Danilo José é de uma empresa estatal ou privada? Estatal, porque é a Agência Espacial Indiana, tá? ISRO. India Space Research Organization, tá? E ISRO, que é a Agência Espacial Indiana. Olha aí o foguetão como ele é, chegando na plataforma de lançamento, tá? Para, então, se preparar. É um foguetão, um foguetão, um chevetão turbinado hoje, tá? Sim, pué, já respondi. Bom dia para o Alexandre, que tá chegando aí. Rafael Beltrán. Um alô aí para todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui cedinho, tá? Com a gente, para a gente ver esse momento histórico aí, né? O usuário muito sério perguntou se eu já transmiti algum lançamento chinês. Eu já transmiti, sim, quando lançaram os astronautas para a Tiangong 2, que foi deorbitada esse final de semana, tá? Bom dia, bom dia a todo mundo que tá chegando aí. Pessoal, vamos acordando, porque vai ser muito legal. Daqui a pouco, o chevetão tunado, ó, falaram aí, né? O Ed Campelo vai levar a missão Chandrayaan 2 para a Lua. Lançamento daqui a pouquinho, às 6h13, hora de Brasília, tá? 6h13, hora de Brasília. Vamos acompanhar aqui, vamos ver. Bom dia para a Fabiana e Zidio. Bom dia para todo mundo, tá? Na Índia são que horas? Na Índia são, acho que é, é, duas e, duas e, é, oito horas e meia, né? Lá na Índia tem esse meia a mais aí, que confunde todo mundo, tá? Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai ser, acho que 3 da tarde, tá? Uma coisa assim. Tá? Vai ter outro lançamento na semana? Poxa, cara, depois eu tenho que olhar, tá? Ontem teve o lançamento para, ah, vai sim, vai ter sim, vai ter o Falcon 9, tá? Falcon 9 vai dia 24, lembrei agora. Falcon 9 vai dia 24 para, para, para a ISS, mas eu não vou transmitir porque eu estarei viajando, tá bom? Eu estarei viajando, então não terei como, é, transmitir o lançamento do Falcon 9 para a Lua, tá? Mas acho que o Júnior deve transmitir, o Aned deve transmitir, tá? Para quem está perguntando, esse foguete aí, ele tem cerca de 43 metros de altura, um diâmetro de 4 metros, uma massa no lançamento de cerca aí de 640 mil quilos, formado por 3 estágios, tá bom? Então, é formado aí por 3 estágios, ele tem 2 boosters laterais ali, né, que vocês veem, né, direitinho, e ele tem, é, os, os, como que fala? Os estágios, é, os boosters laterais de combustível sólido e o segundo e o terceiro estágio que queima N2O4, tá bom? Aliás, o segundo estágio que queima N2O4, e o terceiro estágio que queima o nosso queridíssimo LOX, tá? E o VLS ainda existe? Não, o VLS explodiu, né? Faltam aí 20, cerca de 20 minutinhos para o lançamento, tá? Um abraço para a Fortaleza, eu vou viajar a trabalho, tá, pessoal? Então, não poderei, infelizmente, transmitir. Cauã, Cauê, Leandro, está perguntando que horas que é o lançamento, 6 e 13 da manhã, tá? 6 e 13 da manhã é o lançamento, faltam 20 minutos aí para lançar, tá? Faltam 20 minutos para ser lançado. Tomara que dê tudo certo, tomara que dê tudo certo mesmo, tá? Clube de Astronomia, Tico Brahe, Itamaraju, Bahia, um grande abraço aí para a galera de Clube de Astronomia. Então, daqui a pouquinho, 20 minutos, o lançamento aí da Chandrayaan 2 para a Lua. Ela deve chegar na Lua, como eu já falei, no dia 5, né, de setembro de 2019. Ela vai passar um tempo aí na órbita da Terra. Eles vão fazer verificações dos sistemas, das câmeras e tudo mais, para ver se tudo funciona direitinho. Aí ela segue para, que a gente fala, né, injeção na órbita translunar. E aí ela chega na Lua. Quando ela chegar na Lua, o módulo orbital, o orbitador dela, vai soltar o lander. O lander vai pousar na Lua, perto ali do Polo Sul. E depois que ele pousar, ele vai abrir uma rampa e vai descer um pequeno rover para fazer algumas medições ali. Aí o rover vai mandar o sinal para o lander. O lander para o módulo orbitador e o orbitador para a Terra. A missão, ela está levando uma série de instrumentos. Tem um post no blog, tá, spacetoday.com.br, onde eu explico todos os instrumentos que estão sendo levados. Basicamente são câmeras de alta resolução, para fazer imagens ali do Polo Sul lunar, ou das proximidades dele e, principalmente, diferentes tipos de espectrômetros para fazer análise do solo lunar, tá bom? Então, basicamente é isso que ela está levando para fazer análise composicional, para descobrir qual tipo de elemento que tem, descobrir talvez o gelo, né, de água, se ele se estende por mais locais ali, ou seja, uma missão muito completa, muito complexa que a Índia está mandando. É, minha voz está acabada, galera, porque sábado eu falei no evento de Guararema, Encontro de Astronomia de Guararema, e ontem teve o evento do Space Today, que foi muito legal, então foi o dia inteiro falando, por isso que minha voz está detonada, tá? Peço desculpa a todos, tá bom? Foi essa a missão que teve o lançamento cancelado, isso mesmo, mas hoje estamos aqui. 6 e 13 é o lançamento, tá? Olha aí, ó, eles mostrando como que ela vai, olha aí que legal, ó, o módulo orbitador, olha o roverzinho, olha aí, ó, tá vendo ali, ó, o lander vai em cima ali já, todo com a, com a perninha aberta, ó, que legal, ó, vai ser muito legal, tá? Ó, ela vai mapear o local primeiro, ó, vai soltar, tá vendo, ó, soltou o lander, o lander pousou, depois que ele pousou ele vai abrir aquela rampa e vai descer o roverzinho, ó, Chandrayaan 2, tá, é a missão. Tá vendo? Então tá aí, ó, é uma missão super completa e complexa, tá? Quais os países já fizeram missão para a Lua? Boa pergunta, tá? Quais os países? Estados Unidos, União Soviética, né, se você considerar, Rússia e a China, tá bom? E agora vai a Índia, que pousaram na Lua, né, foram só três, tá? Estados Unidos, Rússia, vamos considerar assim, né, e China, tá? Esses foram os países que pousaram na Lua, a Índia tá tentando ser o quarto país a pousar na Lua, embora a Índia já mandou um módulo orbitar, orbitador, né, para a Lua, que é o Chandrayaan 1. Olha aí, ó, 3.800 quilos, ó, o Orbiter, um lander chamado Vikram e um rover chamado Prajian, tá vendo? Que legal, tá? Aí, ó, vai, ele vai navegar ali, ó, vai pousar, na hora que ele tocar o solo lá, vai abrir a rampa, ó que bonitinho a animação deles, ó. Muito legal, né? Vai ser realmente, sim, uma missão muito interessante, tá? É, quase quatro toneladas, é uma carga de respeito, né? Temos alguma nova missão de ida para as Luas de Júpiter? Temos Europa Clipper, tá? A Europa Clipper vai para as Luas de Júpiter e a missão Juice, também, da Agência Espacial Europeia, tá? Ah, é, o Japão, então, pousar na Lua, né, agora orbitar a Lua, o Japão já orbitou, né, com a caguia, chamava Selene, né, que a gente chamava, aí orbitar a Lua, sim, agora pousar na Lua, não, tá? Vamos lá, são, faltam aí uns 15 minutinhos, tá? Bom dia para todo mundo, existe algumas reservas de foguetes do lançamento que dá errado? Cara, como assim reserva, não, nesse caso não tem, não, se, por exemplo, explodir alguma coisa, vai perder a missão, tá? Rômulo Silva estava no evento ontem, ó, obrigado aí, Rômulo, por ter comparecido, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Israel, isso, Israel quase pousou, né, mas infelizmente não deu certo lá com a missão deles, né? E hoje a Índia vai mandando, tá? Lembrando que o pouso, lembrando que o pouso vai acontecer só em setembro, tá, pessoal? Só lá pelo dia 5 de setembro é que pousa, beleza? Vai ser uma missão aí muito especial, muitas coisas vão ser descobertas e ó que legal, ó, na rodinha do rover, eles colocaram um, tipo, um carimbo, né, que o rover vai deixar na Lua quando passar, tá? Mostrando que a ISRO esteve lá, né? O Rafael Beltrán perguntou por que tudo isso? Por que tudo isso, cara? Pra entender a Lua, tá? Pra entender a Lua, entender os recursos, ei, caramba, entender os recursos que a Lua, que a Lua tem, entender o solo lunar, a composição lunar, ajudar a entender a formação da Lua, pra tudo isso, tá? Ela tá indo pra lá, pra isso. Uma das principais objetivos da missão é entender a formação da Lua, embora a hipótese do grande impacto, né, que teve com a Terra seja mais aceita, pode ser que tenha acontecido de outra maneira. Então ela vai pra lá pra isso, pra tentar entender, tá bom? O Emerson perguntou quantos lançamentos teve esse ano. Cara, eu não tenho nem ideia, por conta da China, que lança muito foguete e não fala, tá? Dará pra ver esse Lander através do telescópio? Não, tá? Não dá, porque um objeto, ele é muito pequeno na Lua, você precisaria de um telescópio gigantesco pra ver, tá? Quantas toneladas? 4 toneladas, tem a carga útil, tá bom? 4 toneladas, 3.800 quilos aí. Existe uma página na Wikipedia que o cara conta os lançamentos, tá? Mas mesmo assim, ele mesmo, esse cara que conta, ele tenta pegar todos os lançamentos chineses que aconteceu, ele até deixa um tipo um disclaimer ali, falando que esse número pode ter alguma variação, porque tem lançamento chinês que pode acontecer e não ser divulgado, né? Então tem tudo isso. Beleza? Beleza? Vamos lá, olha só, pessoal, 231 pessoas assistindo, muito obrigado a todos, é muito cedo, é segunda-feira, tá? Então ficou orgulhoso dessa galera que tá aqui, só que só tem 124 likes, então senta o dedo no like com tudo, tá? O Chainan Produções falou que eu tô rouco, eu tô muito rouco, cara, porque foram dois dias aí palestrando uma palestra em São Paulo, uma no interior de São Paulo, então falando pra caramba, como vocês sabem, eu falo demais e aí a voz uma hora não aguenta, né? Além disso, arrumei uma gripezinha também, mas tá tudo bem. Tá bom? Tiago Freitas perguntou que foguete é esse? Esse foguete chama-se GSLV Mark III, tá? Geossíncrono Satellite Launch Vehicle, tá? É um foguetão indiano. Pra que hora? Pra que hora que é o lançamento, né? Deve estar perguntando. Pra seis e treze da manhã, tá? Seis e treze da manhã, daqui a pouquinho, é o lançamento do GSLV levando a missão Chandrayaan 2 para a Lua. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá que vai ser... Tá sem contador ali, né? Ah, não. Tá o contador ali em cima. Faltando aí cerca de três minutos, vocês viram ali, né? Isso, mais conhecido pela sigla Chevette. Isso mesmo. Vai ser muito legal, tá? Então daqui a pouquinho a Índia lança sua missão lunar. Estamos na esperança que dê certo, né? Maria José Castro falou que sai a seis e onze de casa. Esse foguete parece pequeno. Ele tem 43 metros de altura, cara. Aí você... Tá? É um foguete de 43 metros de altura. Ele é um pouco mais baixo que um Falcon, né? Por exemplo, um Falcon 9 ou que o Delta IV Heavy, tá? Ele é um pouco mais baixo do que esses foguetes. Tá bom? O Rogério Varela perguntou qual é o objetivo dessa missão. O objetivo dela é estudar a Lua, tá? Principalmente tentar entender a origem do nosso satélite, fazer estudos da composição da Lua, entender aonde que pode ter gelo de água na Lua e outras fontes aí de minerais, digamos, né? Importantes para se um dia o homem voltar para a Lua e ir para lá. Ela vai pousar no Polo Sul Lunar, tá bom? A Maria José Castro perguntou se fica no canal depois. Sim, fica no canal. Faltando aí, ó, seis minutos e quinze, ó. Que legal, ó. Seis minutos e quinze para o lançamento, tá? Tem retrofoguetes? Tem. O Lander tem um retrofoguete grandão ali que vai ajudar na hora dele pousar na Lua, tá bom? O Yankee Lopes perguntou se essa missão é uma missão exclusiva da Índia. Sim, a Índia fez tudo, tá? O foguete é indiano, o orbitador é indiano, o Lander é indiano, o rover é indiano. Ah, e uma curiosidade, tá? E uma curiosidade. Essa missão, presta atenção nisso, ela custou cerca de 140 milhões de dólares, tá? É uma missão considerada de baixíssimo custo, tá? Considerada de baixíssimo custo, ela custou menos do que, por exemplo, o último filme dos Vingadores, o Vingadores Ultimato, tá bom? O Diego Faria perguntou se a missão é tripulada. Não, Diego, não é. É uma missão que vai levar uma missão três em um. Um módulo orbitador, um Lander e um rover, tá? Rafael Beltrán perguntou se a água é potável. O gelo é de H2O. Sim, gelo de H2O. Agora, para ficar ela potável, ela teria que passar para algum tipo de tratamento, tá? Mas é água. Água, água mesmo, tá? H2O. Lá na Índia, para quem perguntou, são 2h38, tá passando ali no reloginho, tá? Faltando aí quatro minutos para o lançamento, beleza? Quatro minutinhos para o lançamento do GSLV Mark III. Olha aí o foguetão, a coisa linda, ó. Ó, o Sávio Franco teve na palestra também em São Paulo, gostou. Muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos que compareceram. Foi um evento muito legal, dá muito trabalho de fazer, mas o resultado deixa a gente muito feliz, tá? Então, muito obrigado a todos. Ó, o Órion Fonseca, deve conter a radiação, mas é isso que eu falei, né? Para a água se tornar, digamos, totalmente potável, ela precisa passar por um tratamento, mas é água, água H2O mesmo, tá? H2O mesmo, não é água pesada, com deutério, com nada disso, tá? H2O mesmo, a Lenira Guerra perguntou, vem para Recife, sim, estaremos em Recife, tá? Estaremos em Recife com a palestra, a nossa palestra, ela vai rodar agora o Brasil, tá, galera? Nós vamos para Recife, vamos para Fortaleza, vamos para Curitiba, vamos para Goiânia, vamos para o Rio de Janeiro, tá? Então fiquem ligados, acessem lá o site homenalua.spacetoday.com.br, porque nós vamos rodar aí algumas cidades do nosso Brasil, tá bom? Aí, ó, o Romulo vai estar em Curitiba, então BH, a gente precisa ver se dá para ir em BH, tá? Já teve em São Paulo, Cauê, tá bom? A Terezinha perguntou se vai ter algum experimento biológico, não, isso aí não vai não. Dois minutos, olha lá, dois minutos para o lançamento, tá, pessoal? Dois minutinhos para o lançamento. Dois minutinhos para o lançamento, beleza? Um minuto e trinta e sete, um minuto e trinta e quatro, então daqui a pouquinho o lançamento do GSLV, aparentemente tudo certo, vamos acompanhar, porque vai ser muito bonito, tá? Tá lá, um minuto e vinte para o lançamento, atenção, tensão total na Índia para o lançamento do GSLV Mark III levando a Xandrayan 2. Um minuto é para contagem regressiva de 10 horas, mais ou menos é isso mesmo, tá? Então, galera, 364 pessoas assistindo, muito obrigado a todos, muito bom dia, uma ótima semana a todo mundo, tá? Só que só temos 224 likes, então senta o dedo no like. Atenção que vai dar agora 30 segundos, 30 segundos para o lançamento, vamos lá, 30 segundos para o lançamento da Xandrayan 2 para a Lua, tá? Para a Lua. Vamos acompanhar aqui a contagem regressiva, faltando 15 segundos para o lançamento, atenção, atenção, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, ligou, ligou, partiu, vai, chevetão, olha que coisa linda, o chevetão partindo, galera, olha a quantidade de fumaça que ele gera por conta do combustível sólido, olha que coisa maravilhosa, chevetão, GSLV Mark III, levando a Xandrayan 2 para a Lua, missão para a Lua, olha que coisa linda, olha, os motores laterais de combustível sólido ali, olha, queimando violentamente, tá? Para levar a Xandrayan 2 para a Lua, beleza? Está indo lindão, está subindo lindão, tá? Vamos ver, isso vai dar tudo certo, né? Xandrayan 2 partindo rumo para a Lua. Quantos dias até chegar na Lua? Como eu falei, ela vai chegar na Lua no dia 5 de setembro, tá? No dia 5 de setembro. Está ali, ó, com toda a telemetria, já recebendo a telemetria, 79, 80 segundos de lançamento, com o Azimuth, com o Range, quanto que ela já andou propagando em solo, subiu legal, é, teve nuvem, mas subiu legal, tá? Aparentemente, aparentemente, está tudo certo, né? Vamos esperar aqui, daqui a pouco deve ter a separação, né, dos, dos, boosters. Eu vi que já é possível chegar em um dia na Lua, ah, é dependendo do, do, do lançamento que você faz, pode ser que sim, tá? Tá? Olha aí, ó, a imagem do foguete, ó, que legal, ó, a imagem do booster lateral, que daqui a pouco deve ter a separação dos boosters laterais, tá? Olha lá, ó, separando os boosters laterais, ó, que legal. Beleza, garoto, ó, os caras batendo palma ali, que está tudo correndo como o planejado, tá? tudo correndo como o planejado, booster laterais separados, tá? O Vavá Sodré perguntou por que 5 de setembro, porque ela vai ficar na órbita da Terra por uns dias fazendo testes, tá? Eles vão testar tudo, manobras, vão testar também câmeras, vão testar os equipamentos antes de mandar ela numa injeção translunar, tá bom? Muito legal, né? Muito rápido, né? O combustível sólido tem essa grande vantagem, tá? Além, obviamente, né? De ele ser capaz de levar uma carga desse tamanho para a Lua, tá bom, pessoal? Para a Lua. Abriu a coifa, lá, a coifa. Tá? Coifa aberta. Coifa aberta. 5 de setembro, mas é mesmo, é uma precaução, eles vão testar, eles vão deixar todos os sistemas, né? Porque ela vai para o espaço agora, vai ficar ali. Então, eles vão testar tudo para não ter problema nenhum. É assim que acontece com as missões, tá bom? Então, não tem jeito. Bom dia para quem está chegando agora. Acabou de ser lançada a missão Chandrayaan 2 para a Lua. Estamos voltando para a Lua com a Índia, né? Que vai pousar no Polo Sul. E olha que legal, nós vamos ter uma missão chinesa pousada no lado oculto da Lua e nós vamos ter uma missão indiana pousada no Polo Sul Lunar. Realmente é muito legal, tá? Vai ser muito legal mesmo lá pelo dia 5 de setembro que eles vão, que ela vai pousar na Lua. Vamos acompanhar aqui, né? Se der tudo certo. Calamite Matias, ó, falou que teve em Guararema. Muito obrigado para quem teve em Guararema. Muito obrigado para quem teve em São Paulo, tá? Foi muito legal. O André Luiz acabou de mandar um superchat de 10 reais. Muito obrigado também, tá? Tudo dando certo ali. Deve ter tido a separação do primeiro estágio, do segundo, aliás, né? Do segundo estágio. Tudo indo bem até agora. Sem muito problema. Olha lá o estágio lá voando, ó, tá vendo? Separou o segundo estágio. Então, estamos indo bem. Estamos indo bem até agora, tá? Sem problema nenhum. Primeiro estágio, os boosters laterais separados com sucesso. O segundo estágio separado com sucesso. Daqui a pouco deve ter a separação do terceiro estágio, tá? Muita gente pergunta por que a gente chama de chevetão, né, cara? Isso é uma brincadeira que a gente faz, tá? Porque um dia aí numa transmissão apareceu uma chave. Olha aí, ó, a imagem da sonda já no espaço. Olha que legal, ó. Presa ainda, né? Presa no foguete. Olha aí, ó. Está tudo bem com ela, tá? Isso aí mostra que está tudo bem, que não teve problema nenhum até agora. A gente fez uma brincadeira, porque apareceu uma chave ali, aí eu brinquei, né? Falei, ó, parece uma chave do chevet. E ficou, né? Ficou esse termo aí. Carinhoso, tá? A gente fala com carinho, tá? Não é pejorativo, não. Tudo correndo bem, tudo indo bem, com a Xandrayan 2 rumo à Lua, tá? Essa missão é diferente da chinesa? O Berg perguntou. É, sim. Tá? É bem diferente da chinesa. Vai pousar no... Vai pousar no Polo Sul Lunar, tá? Tá? Vai pousar no Polo Sul Lunar. Daqui a pouco deve ter a separação do terceiro estágio. E aí vamos ver. O Arthur perguntou se nós vamos para a Lua de Júpiter. Sim, vamos para a Lua de Júpiter. Nós vamos com a missão Juice e nós vamos com a missão Europa Clipper, tá? Quiseram ter um chevetão. Isso mesmo, Terezinha. Terezinha Guzo falou, né? Quem dera que se o Brasil, né? Deve estar falando, tivesse um chevetão desse. Por isso que a gente fala de modo carinhoso, tá? Por que todo mundo quer ir para lá, para a Lua, né? Na verdade, hoje existe uma tentativa de tentar entender a Lua, tá? De uma maneira mais completa a formação dela e tudo mais, tá? Então, e ver se ela tem recursos naturais que poderiam ajudar, por exemplo, uma estadia mais prolongada do homem na Lua. Então, essa que é a ideia. É tentar entender ao máximo o nosso satélite, tá bom? Olha aí, ó. Tá faltando só o terceiro estágio. Vamos acompanhando aqui, ó. Que legal. A telemetria da Índia, tá? Enquanto você acha que já terão colonizado a Lua? Colonizado, acho que vai demorar ainda, viu, cara? Nada de pejorativo, né, Sérgio? Porque até eles estão lançando chevetão... Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. É o modo carinhoso da gente falar, tá? Quem dera, a gente já ia ser um fusquinha, né? O João Lima perguntou, explorar o Hélio 3 também, o PRGB, e o João Lima perguntou se é possível um lançamento atingir um satélite em órbita. Sim, é possível. Por isso que os lançamentos hoje, eles levam isso em consideração e existe a tal janela de lançamento. Uma das coisas que é considerada na janela é justamente esse tráfego, né, que nós temos hoje na órbita da Terra para não ter problemas, tá bom? O Edson Mota perguntou se esse foguete é maior que o de lançamento de satélite. Cara, esse foguete, ele tem 43 metros de altura, tá? Então, ele é menor, por exemplo, que o Falcon 9, ou Falcon Heavy, ou Delta IV Heavy, que são foguetes aí que tem na casa dos seus 70 metros de altura. Esse foguete tem 43 metros de altura. Então, é um foguete de grande porte, né? É um foguete de grande porte, sim, tá? Um pouco menor que esses outros aí que eu falei, tá? Existe, o Jonas perguntou se existe participação americana no lançamento. Não, no lançamento não. O máximo que tem de participação americana é que um dos instrumentos ali que estão na Chandraia é um conjunto de espelhos, né, retrorefletores que a NASA fez e ela tá mandando em todas as missões. Então, é só isso que tem, na verdade, tá? Todo mundo tenso ali, ó, no centro de controle da missão indiana. Tem Curry, deve ter, né? Curry deve ter, sim. Estamos indo, aparentemente, tudo... Tudo bem com a missão indiana. Chandraian 2, tá? Chandraian 2, imagens lindíssimas, né? Do lançamento, tá? Aparentemente, tudo correndo tranquilamente, tá? Olha aí, ó, que legal, ó. Imagem direto lá do espaço, né? Mostrando que tá tudo bem com a missão. Quando tem imagem assim, é pra mostrar que tá tudo correndo bem, tá? 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 Então, Felipe Teixeira, você deve ter chegado agora, né? Essa missão, ela tá levando um módulo orbitador, que a gente chama, um módulo que vai pousar na Lua, que a gente chama de Lander, e um rover, um pequeno jipinho, que vai descer do Lander e vai ali explorar as imediações, tá bom? Então, é uma missão três em um, tá? Tá? É uma missão três em um, que tá indo pra Lua, tá? Bem legal a missão Chandrayaan 2, tá? Vamos ver aqui o pessoal tá falando, tá? Correndo tudo bem ali por enquanto, tá? Sem muitos problemas. Aí, ó, o terceiro estágio dela queimando, tá? Daqui a pouco deve ter a separação ali do terceiro estágio pra colocar na órbita da Terra, por enquanto, a missão mesmo, né? A Chandrayaan 2. Depois ela vai ficar um tempo orbitando a Terra, vai fazer injeção na órbita translunar, que a gente chama, e aí ela vai rumo à Lua, onde deve pousar em 5 de setembro, tá? Onde deve pousar no dia 5 de setembro. É a data aí prevista. É, vai, o Beltran, são os indianos, né, cara? São os indianos, então. Estamos esperando aqui a separação, né? O final da queima aí do terceiro... Do terceiro estágio, tá bom? Olha lá, ó. Daqui a pouco deve ter a liberação da Chandrayaan. Imagens bonitas ali, imagenzinhas do espaço, tá? Direto da câmera acoplada no foguete, mostrando que tá tudo correndo como o esperado até então, tá bom? Tudo correndo como o esperado com a missão Chandrayaan 2. Atenção, que deve ter agora uma separação, deve ter a separação agora, ó. Se o cara pegou ali o microfone, é que ele deve, deve anunciar alguma coisa ali. Pegou o radinho, né? Ó, todo mundo batendo palma, deve ter tido a separação. Ah, vamos ver, ó. Atenção pra separação. Deve aparecer aí a Chandrayaan 2 sendo separada do módulo. Olha lá, ó. Separação realizada com sucesso. Aí, que bonito, ó. Bonita, bonita a separação, tá? Linda a separação da missão Chandrayaan 2 do seu foguete. Lançamento realizado com perfeição. Olha a Índia toda comemorando. Ó, que legal, tá? Porque a missão era pra ter sido lançada há muito tempo, tá? Era uma expectativa muito grande que tinha com essa... Muito grande que tinha com essa missão. Por isso que eles estão muito felizes comemorando o lançamento, a inserção da missão na órbita da Terra. Tudo realizado com muito sucesso pela Índia, tá? Realmente um espetáculo, tá, pessoal? Um espetáculo o que a Índia consegue fazer, tá? Tá aí. Temos, então, uma missão. Missão indiana. Missão Chandrayaan 2 indo para a Lua. Ali, ó, em verdinho, ó. O último item, tá vendo? A separação final. A separação dela do terceiro estágio do foguete GSLV Mark III, tá? O Denis Cidalgo perguntou se isso é do governo ou é de agência privada. Se é do governo, tá? da ISRO, a India Space Research Organization, a agência espacial indiana, tá bom? O Cleveston, acho que é isso, perguntou qual que é a dificuldade de montar uma base, né, na Lua. Cara, é muito difícil. Tudo é muito difícil. Você primeiro tem que levar essas coisas para lá, tá bom? Tudo aí correu bem, ó. Marcelo Ferreira. É esse pensamento aí que você não pode ter, cara, porque essas coisas ajudam o povo, tá? Então, e é uma missão de 140 milhões de dólares, é uma missão que custou menos que o filme Avengers Ultimato, tá? O projeto espacial indiano é sério. Eles ajudam muito a população, levando satélites para poder mapear as plantações de maneira melhor, para ajudar na previsão do tempo de maneira melhor, detectar áreas de risco, tá? Então, tem todas essas outras coisas aí. Beleza? Então, tá aí o chefe, né, falando sobre o sucesso da missão Chandrayaan-2, que foi inserida com sucesso na órbita da Terra, tá, pessoal? missão Chandrayaan-2 inserida com sucesso na órbita do planeta. Marcelo M. Alcântara? Cara, sei dizer o quê. Você perguntou alguma coisa aqui atrás e eu não vi, viu? Estou procurando aqui, mas eu não vi. Pergunta de novo aí, tá? Pergunta de novo aí. Ah, projeto espacial indiano é muito sério, tá? Eles estão indo aí para a Lua, beleza? Pessoal, então acho que é isso, né? Vai dar aqui. Já lançaram, Luiz Augusto Andrade já lançou, tá? Volta aí, o cara ali deve estar falando que foi tudo realizado com muito sucesso, o pessoal está aplaudindo ele. Estou gripado, estou meio gripado e estou ruco por dois dias aí falando, tá? Bastante para o público de Guararema e de São Paulo, tá bom? Ed Campelo, ah, respondeu ali o colega, né? Falou que já lançaram. Beleza. Vai lá, o Jurandir Augusto mandar um abraço para a galera de Interlagos que curte bastante você. Estava em Interlagos ontem, cara, no céu dando palestra, tá? Nicolas mandou um bom dia. Gabriel Ribeiro, estou ignorando não, cara, manda aí a pergunta. Felipe Teixeira, bom dia também. Alguma novidade do VLM? Não, novidade nenhuma de nada. Tem nada, tá? Melhoras. Clóvis estava lá, ótimo evento ontem, muito obrigado, cara, que bom que você gostou. Finalmente o Chivetão foi, né? Bom dia para todo mundo. Então, galera, olha só, vamos dar aí, né? Basicamente uma hora de live. Já ouvi falar do projeto Foguete, do Foguete Patera? Não, nunca ouvi falar, cara, tá? O Sérgio perguntou sobre alguma confirmação, não, não confirmaram nada ainda, não vi nada do Vega, né? Não vi nada, tá bom? Bem, então é isso aí, galera, vai dar aqui uma hora de live, transmitimos aí então o lançamento da Chandrayaan 2 para a Lua, e espero que eles transmitam a chegada, né? Da missão na Lua, se transmitir, a gente volta aí. Essa semana tem lançamento do Falcon 9 levando a Dragon para a ISS com suprimentos. Infelizmente eu estarei viajando e não poderei fazer a live para vocês, mas fiquem ligados aí que o Júnior ou a Ned deve fazer, tá? A transmissão. Beleza? Então, um grande abraço, bom dia a todos, ótima semana, muito obrigado por terem vindo aqui, valeu, falou, e fui. Tchau.